Olho para o céu Tantas estrelas dizendo da imensidão Do universo em nós A força desse amor nos invadiu Com ela veio a paz, toda beleza de sentir Que para sempre uma estrela vai dizer Simplesmente amo você Meu amor, vou lhe dizer Quero você com a alegria de um passário Em busca de outro verão Na noite do sertão Meu coração só quer bater por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo o carinho que sonhei Nós somos rainha e rei